Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos com a Tânia, ela veio lá de Campinas, né Tânia? É, de Campinas. Aê, está fazendo o curso de prótese capilar injetado com a gente, ela já fez o curso, já tem um certo conhecimento, hoje ela veio melhorar, né? Veio buscar mais conhecimento de técnica, não é isso Tânia? Sim. Isso é muito bom. Ela está uma aperfeiçoada no que eu já aprendi. Isso é muito bom. Então, hoje aqui vamos sanar todas essas dúvidas, porque aqui, ó, vamos ensinar aqui desde o início, ó, que ela está fazendo a preparação de uma base, então ela vai primeiro fazer a sua base direitinho, para depois a gente ensinar os outros módulos, como ela já aprendeu sobre simetria, sobre cada tipo de crânio que ela vai enfrentar, né? diversos modelos, para que também ela saiba fazer, ó, em cada tipo de molde, para sair a sua pele ideal, né? A pele ideal para cada tipo de pessoas. Então, nesse momento, ela está na preparação, aprendendo sobre esticar a pele ali certinho, para que não estique demais, né? Fica uma coisa bacana para construir a sua peça. Diante disso também, vai aprender sobre todas as dicas direitinho, para que possa construir a sua peça aí, perfeito mesmo. Então, você vê que o curso de prótese, ele é construído em vários detalhezinhos. Porque tem pessoas que, infelizmente, né, acham que o curso é simplesmente, vou fazer a pele, vou injetar e vou selar. Isso aí é o natural que tem que ser feito, né? Fazer a pele, injetar e selar. Só que para tudo isso, a gente precisa entender o porquê e o pra quê de cada função. Você vê que para fazer uma pele dessa, quantas coisinhas você tem que aprender, né? É, é muitos detalhes. Espalhar a cola correta, né? Saber cada pontinho que você vai aí trabalhar, para que fique uma pele fina e bem acabada. Então, é muito detalhe, viu? Sim. E aí? Conseguiu sentir, então? Sim. Agora você sentiu espalhar a posição da mão com a posição da sua mão com a posição da cabeça, que você também está olhando para poder espalhar. Deu certo? Deu certo, sim. Você viu que não é só simplesmente colocar a cola e espalhar? É. Tem um detalhe certo? Para que a sua pele fique transparente e fique bem fininha, né? A posição muda tudo? Hum, hum. Isso é importante. Quando você esteja com a máquina com a agulha para baixo, ó, é só apoiar. Ó, ela. Ela encaixa. É. Pode... Força ela agora. Aí, tá vendo? Ela encaixa. Não tem problema nenhum. Sempre você precisa ver se a máquina está assim. Agora, isso. Só apoiar. Apoia. Isto. Se preocupa, tá? Puxa. Não vai injetar nada. Não se preocupa. Coloca aqui agora, de novo. Se preocupa com a ponta da máquina. O segredo está aqui. Ó. Quando você pega aqui, ó. Você vai apoiar a ponta. Agora vai. Injeta. Pronto. Agora puxa. Devagar. Não puxa tudo. Bem suave a mão. Ó. Bem suave a mão, tá? Ó. Ok. Agora, olha aqui. Vira ao contrário isso aqui. Vira ao contrário. Tá vendo isso daqui? Ó. Tudo o fio que você injetou e com a força que você puxou, você arrancou do mesmo lugar. Não é que não foi injetado. Injetou. Só que você tem que ter esse cuidado na hora de puxar. Suavemente. Posiciona. Suavemente. Isto. Ó. Vai lá de novo. Na cabeça, você vai contar um, dois, três. Um, dois, três. Termina com três, tá? Sempre. Vai. Puxa suavemente. Você... Quando você conta um, dois, três. Você tá aqui a medindo. A quantidade. De. Fios que você tá injetando. Então a máquina. Como ela é com oito agulhas. E ela injeta um fio aqui, outro ali. Ela consegue dar. Essa naturalidade. Tá vendo? Pra peça. Então, o controle de quantidade de fio está no tempo que você vai percorrer com ela. Sim. Se eu venho um direto, ela vai injetar poucos fios. Sim. Agora, se eu ficar ali um, dois, três, eu vou conseguir fazer igual você fez aqui, ó. Uma boa injeção de fio numa única passada. Eu não vou precisar ficar repassando nesse mesmo lugar. Até porque, se você ficar repassando, pode rasgar a sua pele. Sim. No seu caso aqui, já fez o bom preenchimento. Perfeito. Então, o uso correto da máquina é sempre importante pra que você consiga injetar a melhor quantidade de fio em uma única só vez. Sim. Tô gostando de ver. É isso aí. Tá injetando perfeito. Você já vê que você já tá fazendo mais completinho, né? É. Já. Pegando todos os espaços, né? Sim. É assim, essa máquina pegou o jeitinho dela. Pegou o jeito, né? Acabou. É. Tudo é posição. Você viu que agora você tá fazendo sentada, com a mão mais livre, ficou mais leve, né? Pra você nem ver que tá mais sentindo. Lógico, que você tá com a ferramenta na mão, mas a posição faz toda a diferença. É. Aperta agora devagarzinho, tá? Cada parte aqui no seu lugar. O legal de você usar, tá vendo? A segunda pele, como se eu tô dizendo, ó. Você pega aqui, ó. Aperta, ó. Vai puxando, ó. Tá vendo? Pode puxar mais. Você viu aqui, ó. Fica intacto, ó. É. Intacto. Não estraga nada. Isso. Olha como fica perfeito. A segunda pele que a gente ensina vocês sozinhos. Tá vendo como é bacana? Com certeza. Olhando bem. Isso. Tá vendo? Tá vendo? Ganha essa confiança, tá? Pode raspar sem medo. A pele ficou perfeita, sem nenhum rasgo. Você viu que bacana? É. Por isso que eu falei. A camada elastinque que você utiliza, que é a cola líquida, ela é muito importante. Porque ela é a única força que você ganha na hora de injetar com a máquina. Sim. É por causa daquela cola que a sua pele não rasgou. Entendeu? A gente chama ela de camada elastinque, tá? É a única do mercado que vai ter essa camada, que vai te dar essa confiabilidade aí. Essa confiança de fazer sem ter problema de rasgar suas peles. Olha só que bacana. Uhum. Perfeito pra selar. Perfeito pra selar.